Bate-papo 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 Existir 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 Nervoso 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 Pouco 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 cintura especialmente batida 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 admirar 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 bate-papo bate-papo existir existir nervoso pouco pouco palco palco criou criou cintura 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 especialmente especialmente batida 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 admirar 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 educado 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 inimigo 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 Previsão 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 Decidir 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 Curso 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 Devo 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 Ferramenta 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 Sair 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 Molhado 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 Entrada 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 Educado Educado Inimigo Previsão Previsão Decidir Decidir Curso Devo Devo Ferramenta Ferramenta Sair Molhado Molhado Entrada Entrada Pipa 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 Instante 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 Interesse 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 Diminuir Divisi Diminuir 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 Taxa, 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 propósito. Propósito, propósito, propósito. Machucar, 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 machucar. Nota, 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 nota. Pipa, pipa, instantes, instantes. Joalheria, interesse. Diminuir, diminuir. Tender, tender. Taxa, taxa, taxa. Propósito, propósito. Machucar, machucar. Nota, nota. Medio. 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 Urar. 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 Orar Custo 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 Arrumado 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 Aventura 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 Torção 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 Exército 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 Solteiro 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 Situação 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 Massivo 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 Médio 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 Orar Orar Custo Custo Arrumado 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 Aventura Aventura Torção Torção Exército 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 Solteiro 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 Situação Situação Massivo 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 Intentar 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 Março 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 Vários. 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 Vista. 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 Cura. 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 Piloto. 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 Antigo. 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 Romântico. 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 Difundido. 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 Intentar. Intentar. Março. Março. Querida. Querida. Vários. Vários. Vista. Vista. Cura. Cura. Piloto. Piloto. Antigo. 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 Romântico. Romântico. Difundido. Difundido. Patrão. 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 Negrau. 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 Reforma. 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 Importante. 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 Moeda. 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 Pista. 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 Solta 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 Svola 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 Cegola Peso 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 Geral 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 Patrão Patrão Negrau Negrau Reforma Importante Importante Moeda Moeda Pista Pista Solto Solto Cebola Cebola Peso Peso Geral Geral A figura A figura A figura A figura Tribunal 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 Ocorrer 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 Morto 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 Vere Creates Os As Sniab Semelhante 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 Segredo 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 Esforço 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 Semente 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 Além disso Além disso Além disso Além disso A figura A figura Tribunal Tribunal Ocorrer Ocorrer Morto 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 Aço Aço Semente Semente Segredo 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 Esforço Semente Seis Esforços Semente Além disso, pálido. 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 Congelar. 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 Roubar. 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 Educar. 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 Tentativa. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Derramar. 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 Derramar Filme 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 Região 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 Sociedade 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 Pálido Pálido Congelar Congelar Rombar Rombar Educar Educar Tentativa Tentativa Um negócio Um negócio Derramar 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 Filme Filme Região Região Sociedade 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 Prisão 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 Bastante 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 Região 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 Resão Caridade Temperatura 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 Pó 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 Maçante 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 Caçar 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 Arco 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 Prisão 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 Bastante Bastante Revista Revista Razão 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 Caridade Caridade Temperatura Temperatura Pó 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 Mãsante 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 Cascar Ós importantes Arco Arco Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Forma 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 Ângulo 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 Anunciar 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 Sujeito 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 Medicum 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 Proveja 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 Tozinho 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 Já 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 L MITO Levantar L MITO L MITO Levantar L MITO Levantar. Arma de fogo. Arma de fogo. Forma. Forma. Ângulo. Ângulo. Anunciar. Anunciar. Sujeito. Sujeito. Médico. Médico. Proveja. Proveja. Pauzinho. Pauzinho. Já. Já. Levantar. Levantar. Lista. 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 Complex. 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 Complexo. Complexo. Ainda. 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 Marca. 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 Militares Montente 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 Lei 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 Pol 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 Função 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 Muito 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 Lista Lista Complexo Complexo Ainda Ainda Masculino Masculino Militares Militares Montente 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 Lei 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 Pol Pol Função Função Muito Muito Cru 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 Resolver 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 Teto 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Quadra 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Claro 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 Picante 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 Aceita 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 Fluxo 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 Cru Cru Resolver Resolver Teto Floresta 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 Quadra Quadra Fumaça Fumaça Claro 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 Picante Picante Aceita Aceita Fluxo 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 Eutrónicos 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 Carvão 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 Ladra-o 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 Respeito 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 Voar 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 Carpintairo 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 PROMESSA FACTO 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 RESULTADO 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 GLOBO 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 ELETRÓNICOS ELETRÓNICOS CARVÃO CARVÃO LADRA-O LADRA-O RESPEITO RESPEITO VOAR 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 CERPINTEIRO 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 PROMESSA PROMESSA FACTO 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 RESULTADO RESULTADO GLOBO 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 SUBIR 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 PERFEITO 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 Sangue 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 Forno 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 Conveniente 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 Vista 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 Animado 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 Excitar 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 Vela 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 Limitares 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 Limitar Subir Subir Perfeito Perfeito Sangue Sangue Forno Forno Conveniente Conveniente Lista Lista Animado 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 Excitar Excitar Vela 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 Limitar Limitar Adolescente 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 Efeito 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 Confiar 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 em Confiar em Confiar em Perdoar 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 reparar reparar corrigir servir 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 talento 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 inveja 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 efeito efeito confiar em confiar em perdoar perdoar grande grande reparar reparar corrigir corrigir servir 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 talento talento inveja 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 cotovelo 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 buraco 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 Contato 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 Apertar 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 Espero 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 Perder-se 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 Multiplicar 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 RARAMENTE DERROTA 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 INTERNACIONAL 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 COTOVELO COTOVELO BURACO BURACO CONTATO CONTATO APERTAR 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 RARAMENTE 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 DERROTA DERROTA INTERNACIONAL INTERNACIONAL PERDÃO 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 TRANCAR 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 Trancar. Pressione. 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 Selecionar. 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 Favor. 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 Período. 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 Escalar. 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 Consertar. 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 Prazer. 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 Hábito. 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 Perdão. Perdão. Trancar. Trancar. Pressione. Pressione. Selecionar. 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 período escalar escalar consertar consertar prazer prazer hábito hábito esfregar 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 voto 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 divertir-se 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 embrulho 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 assim sendo é assim sendo é assim sendo é assim sendo seu 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 fio 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 descobrir 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 remover 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 Proteger Esfregar Esfregar Voto Voto Divertir Divertir Embrulho Embrulho Assim sendo Assim sendo Céu Céu Fio Fio Descobrir Descobrir Remover 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 Proteger 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 Frente 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 Minguem 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 Algodão 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 Comprimido 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 Prática 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 Introduzir 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 Dobrar 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Sofra 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 Desafio 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 Frente Frente Ninguém Ninguém Algodão Algodão Comprimido 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 Prática Prática Introduzir 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 Dobrar 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 Por pouco Por pouco Por pouco Desafio 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 Menor 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 Resistente Resistente Marinha 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 Hospedeiro 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 Oferta 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 Opinião 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 Raiz 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 Ordinar 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 Compra 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 Aceitar 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 Menor 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 Resistente Resistente Marinha 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 Hospedeiro Hospedeiro Oferta 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 Opinião Popular opinão Opinião 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 Ira yen Reis Reis Ordenar Ordenar Compra Compra Aceitar Aceitar Formato 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 Tradição 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 Atrás 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 Conta 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 Ansioso 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 Poder 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 Deslizar 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 Junção 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 Padronizar 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 Elemento 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 Formato Formato Tradição Tradição Atrás Atrás Conta Conta Ansioso Ansioso Poder Poder Deslizar Deslizar Junção Padronizar Padronizar Elemento Elemento Nível 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 Potts 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 Compor 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 Honra 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 Colina 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 Castelo 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 Entirrar 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 Contudo 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 Relatório 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 Auxiliado 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 Nível Nível Pote Pote Compor Compor Honra Honra Colina Colina Castelo Castelo Enterrar Enterrar Contudo Contudo Relatório Relatório Auxiliado Auxiliado Exato 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 Colar 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 Dificilmente 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 Solidou 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 Sólido Enquanto 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 Frase 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 Personalizadas 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 Menção 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 Pulmão 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 Carreira 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 Exato Exato Claro Clarre 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 Dificilmente 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 Sólido Sólido Enquanto 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 Menção Pulmão Pulmão Carreira Carreira Rastrear 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 Falso 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 Completo 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 Unha 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 Certo 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 Depressivo 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 Assindo 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 Perambular 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 Acreditam 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 Verbeiro 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 Restrear Restrear Falso Completo 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 Unha 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 Certo 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 Depressivo 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 Ácido 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 Preambular 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 Acreditam 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 Verbeiro 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 Redação 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 Incentivar 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 Imposto 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 Escopo 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 Osso 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 Exercício 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 Agulha 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 Importam 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 Experimentares 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 Planeta 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 Redação Redação Incentivar Incentivar Imposto Imposto Escopo Escopo Osso Osso Exercício Exercício Agulha Agulha Importam 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 Experimentares Experimentares Planeta Planeta Ench 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 Suave Suave Dívida 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 Sustensivar Ser longular Aconselhar Aconselhar Perceber 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 Liberdade Liberdade Conter 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 Problema 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 Recuperar 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 Contra 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 Anjo Anjo Suave 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 Dívida 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 Aconselhar Aconselhar Perceber 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 Liberdade 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 Conter Conter Perceber Problema 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 Recuperar 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 Contra 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 Sobrinha Capacidade Brilho Desenho animado Desenho animado Sessão 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 Negaço 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 Examinar 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 Folha 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 Acordado 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 Diabo 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 Sobrinha Sobrinha Capacidade 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 Brilho Brilho Cessa Desenho animado D 식으로 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Examinar Folha Folha Acordado Acordado Diabo Diabo Gesto 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 Líquido 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 Provar 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 Poema 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 Ráguia Tor 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 Sério 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 Complicado 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 Lembrar 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 Acertar 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 Gesto Gesto Líquido Líquido Provar Provar Poema 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 Águia Águia Tor Tor Sério 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 Acertar Ou 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 Vantagem Vantagem vantagem, 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 permitir, 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 paz, 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 tampa, 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 repolho, 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 borboleta, 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 nação, 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 multidão, 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 fresco, 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 vantagem, 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 permitir, permitir, paz, 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 tampa, tampa, repolho, 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 borboleta, borboleta, nação, 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 multidão, multidão, fresco, fresco, em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta dicionário 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 coisa 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 corrida 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 fêmea 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 estômago 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 estúpido 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 Romance 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 Despertar 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 Departamento 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 Em voz alta Em voz alta Dicionário Dicionário Coisa Coisa Corrida Corrida Fêmea Fêmea Estômago Estômago Estúpido Estúpido Romance Romance Despertar Despertar Departamento Departamento Grau 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 Célula 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 Tempestade 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 Elementar 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 Repetir Acidente 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 Violento 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 Comprimento 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 Presente 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 Providenciar 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 Grau Grau Célula Célula Tempestade Tempestade Elementar Elementar Repetir Acidente Acidente Violento Violento Comprimento Comprimento Presente Presente Providenciar Providenciar Contraste 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 Plano 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 Aguentar 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 Até 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 Evitares 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 Espaço 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 Verdade 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 Ervilha 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 Farinha 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 Tecnologia 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 Contraste Contraste Plano Plano Aguentar Aguentar Até Editar Editar Espaço Espaço Verdade Verdade Ervilha 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 Farinha Farinha Tecnologia Tecnologia Amostra 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 Surdo 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 Produzir 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 Trabalho 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 Fechares 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Cultura 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 Rabo 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 Doença 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 Amostra 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 Surdo 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 Produzir 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 Trabalho 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 Fechares 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 Ao lado Ao lado Doença A faculdade Da faculdade Doença Ovo Ovo Doença Doença Transmissão 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 Evento Obedecer 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 Solta Casal 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 Soma 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 Solitário 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 Cumprimentar 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 Andorinha 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 Transmissão Evento Evento Obedecer Obedecer Bombear Bombear Solta Solta Casal Casal Soma Soma Solitário Solitário Cumprimentar Cumprimentar Andorinha Andorinha Enganar 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 P. P. Chão, 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 experiência, 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 droga. Droga, 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 eléctricum, eléctricum, eléctricum. Impressionar, 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 impressionar. Destruir-se, destruir-se, destruir-se. Dinheiro 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 Golpe 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 Brigo 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 Enganar Enganar Chão 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 Experiência 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 Eléctricum Eléctrico Eléctrico Impressionar Impressionar Destruir Destruir Dinheiro Dinheiro Golpe Perigo Perigo Travesseiro 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 Orgulho 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 Dramo 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 Sabedoria 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 Segue Segue Cego Cego Algria 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 Clima 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 Colhaita 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 Tubarão 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 Preve 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 Travesseiro Travesseiro Orgulho Orgulho Ramo 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 Sabedoria Sabedoria Cego Cego Algio Alegria Algria 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 Clima Day Calma Clima Colhaita 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 Tubarão Tubarão Breve Tímido 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 Academia 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 Diário 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente MÚSCULO CHURAR MENTE 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 TESOURO 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 CONTRATARES 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 CONTRATAES Tímido Tímido Academia Academia Diário Diário Meio ambiente Meio ambiente Músculo Músculo Chorar Chorar Mente Mente Tesouro Tesouro Contratar Contratar Imagina Imagina Poluídos 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 Tendência 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 Murango 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 Entrares Empréstimo Bahia Reclamar 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 Curioso 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 Sotaque 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 Relativo 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 Poluir-se Poluir-se Tendência Tendência Morango Morango Entrares Entrares Empréstimo Empréstimo Bahia 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 Reclamar 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 Curioso 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 Sotaque 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 Relativo Relativo Falhou 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 Estruo Esturu 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 Tarefa 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 Idiota 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 Oficial 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 Cliente 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 Convidado 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 Guia 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 Manga 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 Amarbo 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 Futuro Futuro Tarefa 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 Idiota Idiota Oficial 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 Cliente 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 Convidado 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 Guia Guia Manga Manga Amarbo Amarbo Circa 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 Sem 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 Espalhar 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 Em vez de 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 Vaso 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 Ordem 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 Casamento 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 Renda 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 Deserto 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 Funcionários 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 Circa Circa Sem Sem Espalhar Espalhar Em vez de Em vez de Vaso Vazo Ordem Ordem Casamento Casamento Renda Renda Deserto 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 Funcionários 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 Escravo 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 Trimestre 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 Necessário 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Função 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 Real 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 Lavanderia 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 Tarifa 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 Humano 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 Operar 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 Escravo 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 Trimestre Trimestre Necessário 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 Real Lavandria Lavandria Tarifa Tarifa Humano Humano Operar Operar Marca 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 Habilidade Habilidade Junte-se 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 Medo 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 Universidade 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 Consiste 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 Preparar 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 Reduzir 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 Torre 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 Ceremonia 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 Cerimônia Marca Marca Habilidade Habilidade Junte-se Junte-se Medo Medo Universidade Universidade Consiste Consiste Preparar Preparar Reduzir Reduzir Torre Torre Cerimônia Cerimônia Ampla 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 Fortuna 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 Capítulo 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 Trilho 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 Acontecer 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 Parés 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 Mordida 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 Extensão 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 Provável 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 Escriturário 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 Ampla Ampla Fortuna Fortuna Capítulo Capítulo Trilho Trilho Acontecer Acontecer Parece Parece Mordida 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 Extensão Extensão Provável 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 Escriturário Escriturário Registro 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 Reunçar 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 Surpresa 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 Ilha 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 Superior 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 Salto 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 Nem 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 Juventude 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 Prazo 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 Costa 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 Registro Registro Reunçar Reunçar Surpresa Surpresa Ilha Ilha Superior Superior Salto Salto Nem Nem Juventude 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 Prazo Prazo Costa 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 Export 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 Vizinho 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Horrôn 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 Recioso 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 Aumentar 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 Aumento 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 Diretor 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 Névoa 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 Língua 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 Exportar Exportar Vizinho Vizinho Em dobro Em dobro Horror Horror Recioso Recioso Aumentar Aumentar Abençoe Abençoe Diretor Diretor Névoa Névoa Língua 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 Salve 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 Cérebro 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 Conquistar 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 Superfície 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 Peça 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 Peçageiro 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 Vergonha 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 Troque 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 Permanecer 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 próprio 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 salve salve cérebro cérebro conquistar conquistar superfície superfície peça 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 Vergonha Truque Truque Permanecer Permanecer Próprio Próprio Em 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 Vivo 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 Aplique 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 Vitória Relação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Convite 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 Soldado 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 Partida 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 Perfeito 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 Em Em Vivo Vivo Aplique Aplique Vitória Vitória Relação 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 O suficiente O suficiente Convite Convite Soldado 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 Partida 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 Perfeito Perfeito Disposto 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 Mensagem 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 Refeição 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 Silêncio 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 Imagem 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 Média 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 Dentro 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 Lá 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 Conversação 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 Competir Disposto Disposto Mensagem Mensagem Refeição Refeição Silêncio Silêncio Imagem Imagem Média Média Dentro Dentro Lá Lá Conversação Conversação Competir Competir Júnior 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 Estante 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 Tal Tal Algum Compartilhas 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 Compartilhares Compartilhares De fato De fato Eleger 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 Geração 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ferver 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 Confundir 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 Júnior Júnior Estante Estante Tal Tal Compartilhar Compartilhar De fato De fato Eleger Eleger Geração Geração Lidar com Lidar com Ferver Ferver Confundir Confundir Respiração 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 Em vez Em vez Em vez Em vez De repente De repente De repente De repente Exceto 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 Empresa 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 Cidadão 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 Gurido Gurido Durido Durido Nativo 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 Considerar 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 Significar 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 Respiração Respiração Em vez Em vez De repente De repente Exceto Exceto Empresa Empresa Cidadão Cidadão Dorido Dorido Nativo Nativo Considerar Considerar Significar Significar Sombra 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 Comparecer 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 Chefe 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 Combustível 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 Receber 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 Maconha 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 Continuar 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 Movimento 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 Lógico 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 Vásico 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 Sombra Sombra Comparecer Comparecer Chefe Chefe Combustível Combustível Receber Receber Maconha Maconha Continuar Continuar Movimento 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 Lógico 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 Vásico Vásico Lógico 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 Entra. Grosso. 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 Batalha. 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 Emprestar. 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 Ferro. 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 Explicar. 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 Paciente. 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 Milhares. 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 Conjunto. 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 Nenhum. Nenhum. Entre. Entre. Grosso. Grosso. Trê. Batalha. Batalha. Implencar. Comun regularidade. Ferro Explicar Explicar Paciente Paciente Melhores Melhores Conjunto Conjunto Pressa 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 Local 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 Pia 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 Jornal 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 Senor 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 Alarme Alarme Fundição 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 Ponte 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 Defender 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 Pressa Pressa Local Local Pia Pia Jornal Jornal Mobília Mobília Senior Senior Alarme Alarme Fundição 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 Ponte 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 Defender Defender Riqueza 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 Em outro lugar Preço 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 Queimar 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 Informat In Informat In Format Informares Poulo 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 Guarda 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 Inferno 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 Documento 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 Maravilha 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 Riqueza Riqueza Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Preço Preço Queimar 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 Informares 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 Poulo Poulo Guarda Guarda Contja Inferno 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 Tiago Tempo Perdeu Alert Plamret Porto Causa 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 Charme 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 Loco 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 Antepassado 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 Alma 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 Física 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Inteligente 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 Acho 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 Sincere 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 Causa Charme 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 Louco Louco Antepassado 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 Alma 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 Física 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Inteligente 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 Acho 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 Sincere 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 Reunir 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 Palestra 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 Seco 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 Adicionar 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 Além 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 Costumeiro 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 Campo 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 Troca 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 Milhão 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 Aparecer 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 Reunir Reunir Palestra Palestra Século Século Adicionar Além Além Costumeiro Costumeiro Campo Campo Troca Troca Milhão Milhão Aparecer Aparecer Difícil 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 Desaparecer 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 Gerir 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 Crescer 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Personagem 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 Oceano 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 Seguro 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 Diligente 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 Val 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 Difícil Difícil Desaparecer Desaparecer Gerir 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 Crescer 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Personagem 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 Oceano Oceano Seguro 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 Diligente 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 Val 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 Jurar 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 Trigo 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 Liberar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Qualidade 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 Inseto 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 Debaixo 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 Solo 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 Porto 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 Descrever 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 Jurar Jurar Trigo Trigo Liberar Liberar Que diz respeito Que diz respeito Qualidade Qualidade Inseto Inseto Debaixo Debaixo Solo Solo Porto 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 Descrever 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 Capitão 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 União 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 Amplo 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 Morciaria 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 Luta 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 Adulto 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 Haltura 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 Altura Prejuízo 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 Mentira 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 Sussurro 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 Capitão Capitão União União Amplo 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 Morciaria Morciaria Luta Luta Adulto Adulto Altura Altura Prejuízo 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 Mentira Mentira Sussurro Sussurro Estranho 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 Envolver 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 Projeto 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 Pelo 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 Autores 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 Independente 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 Amgrontage 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena. Que vale a pena. Prata. 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 Terrível. 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 Estranho. Estranho. Envolver. Envolver. Projeto. Projeto. Pele. Pele. Autor. 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 Ambrontar. Ambrontar. Que vale a pena. Que vale a pena. Prata. Prata. Terrível. Terrível. Palácio. 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 transporte. 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 Acima. 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 Acima Aposta 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 Guache 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 Secretário 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 Templo 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 Outro 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 Cibonete 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 Viagem 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 Palácio Palácio Transporte Transporte Acima 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 Aposta 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 Guache Guache Secretário Secretário Templo 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 Outro Outro Cibonete Cibonete Viagem 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 Mistério 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 Propriedade 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 Envergonhado 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 Ataque 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 Preguiçoso 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 Sentido 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 Calor 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 Admitem 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 Comum 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 Possível Mistério 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 Propriedade Propriedade Envergonhado 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 Ataque 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 Preguiçoso Preguiçoso Sentido 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 comum possível possível fornecem 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 índice 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 trovão 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 tosse 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 objetivo 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 tartaruga 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 comunicar 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 É assim com cabeça. É assim com cabeça. Útil. 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 Fornecem. Fornecem. Índice. Índice. Trovão. Trovão. Tosse. Tosse. Objetivo. Objetivo. Tartaruga. Tartaruga. Comunicar. Comunicar. Calma. Calma. Acende com cabeça. Acende com cabeça. Útil. 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 Suceder. 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 Culpa. 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 Imenso. 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 Concha. Concha Consultorium 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 Exame 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 Gritar 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 Humor 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 Importar 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 Afeiçoado 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 Suceder Culpa Culpa Imenso Imenso Concha Concha Consultório Consultório Exame Exame Gritar 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 Humor 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 Importar 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 Afeiçoado 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 Jacuna eb Marc Lacuna 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 Excelente 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 Igual 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 Balanço 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 Segue 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 Valor 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 Asa 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 Gremática Gremática Gramática Gramática Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Com 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 Lacuna Lacuna Excelente Excelente Igual 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 Balanço Balanço Segue Segue Valor Valor Asa Asa Gramática Gramática Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Com 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 Alvorcer 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 Plimora 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 Sobrinho Sobrinho Uniforme 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 Ativo 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 Pilosos 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 História 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 Lidar 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 Momento 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 Inundar 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 Alvorcer Alvorcer Plimora Plimora Sobrinho Sobrinho Uniforme Uniforme Ativo Ativo Piedosos Piedosos História História Lidar Lidar Momento 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 Inundar Inundar Montanha 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 Chatiap Chateado 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 Coragem 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 Maneira 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 Altamente 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 Arma 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 Desastre 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 Latido 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 Todo 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 Carteira 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 Montanha 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 Chateado Chateado Coragem Coragem Maneira Maneira Altamente Altamente Arma Arma Desastre Desastre Latido Latido Todo Todo Carteira Carteira Corredor 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 Cerro Corredor Corredor untersurven Corredor Corredor Unidade, ponto, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, casar, 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 grosseiro, 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 natureza, 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 expressar, 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 honesto, 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 corredor, 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 princípio, princípio, unidade, unidade, ponto, ponto, de várias, de várias, de várias, casar, casar, grosseiro, 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 natureza, natureza, expressar, expressar, honesto, 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 areia, 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 gigante, 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 chuveiro, 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 ch a principal a principal como um ouro gosto nomear 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 diferente 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 inventar 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 coção 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 areia areia gigante gigante cheveiro cheveiro a principal a principal como um ouro como um ouro gosto gosto nomear nomear diferente 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 inventar inventar coção coção cruz 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 discutir 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo Airnav Airnav Memória 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 Superar 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 Vão 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 Desperdício 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 Aviante Cruz Cruz Discutir Discutir Ao longo Ao longo Diário Diário Aeronave Aeronave Memória Memória Supurar Vão Vão Desperdício Desperdício Adiante Adiante Cronograma 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 Força 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 Retorna, retorna, juiz, 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 concentrado, concentrado. Concentrado, concentrado, conduzir, 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 falta. Falta, falta, falta. Comércio, comércio, comércio. Advertir. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Cronograma. 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 Força. Força. Retorna. Retorna. Juiz. Juiz. Concentrado. Concentrado. Conduzir. Conduzir. Falta. Falta. Comércio. Comércio. southp goodbye. Advertir. Advertir. Aviso prévio. Avise prévio. Duvida. Duvida. Dúvida Dúvida Pousada 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 Carregar 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 Lançar 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 Lama 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 Preferir-se 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 De caminho De caminho De caminho De caminho Desenvolve 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 Especial 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 Fábrica 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 Dúvida Dúvida Posada 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 Carregar 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 Lançar Lançar Lama 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 Preferir-se Preferir-se De caminho De caminho De caminho De caminho De caminho Desenvolve 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 Especial 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 fábrica fábrica a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que remédio 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 companheiro 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 graduado 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 variar 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 selvagem 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 aldeia 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 leve 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 desejo 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 dúzia 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 a não ser que a não ser que a não ser que remédio 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 graduado graduado variar 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 selvagem 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 aldeia 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 leve 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 desejo 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 dúzia 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 Evitar 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 Classificação 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 Público 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 Salário 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 Placão 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 Fronteira Cancelar 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 Herói 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 Confortável 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 Resposta 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 Evitar Evitar Classificação Classificação Público Público Salário Pelação 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 Fronteira Fronteira Cancelar 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 Herói 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 Confortável 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 Pertudo Pertence 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 Ocultar Ocultar Coltar Fundo 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 Excavação 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 Estrangeiro 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 Magra 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 Justa 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 Adormecido 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 área exemplo 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 pertencer pertencer clutar clutar fundo fundo escavação escavação estrangeiro estrangeiro magra magra justa justa adormecido adormecido área área exemplo exemplo guerra 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno grampu Grampo Desapontado 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 Estrutura 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 Conectar 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 Febre 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 Justo 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 Escorregar 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 Guerra Muito Pequeno Muito Pequeno Grampo 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 Desapontado 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 Estrutura Estrutura Conectar 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 Escorregar Possivelmente Possivelmente Borracha 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 Apesar 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 Rocha 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 Focum 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 Mes J J J J J J J Kerkanta 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 Bravo. Através. 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 Depender. 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 Borracha. Borracha. Apesar. Apesar. Rocha. 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 Foco. Foco. Mês. Mês. Rota. Rota. Garganta. Garganta. Bravo. Bravo. Através. Através. Depender. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Elvo. 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 Tiro. 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 Orgulhoso. 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 Tratar. 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 Viver. 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 Concurso. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Relaxar. 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 Perda. 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 De acordo com. De acordo com. Alvo. Alvo. Tiro. Tiro. Orgulhoso. Orgulhoso. Tratar. Tratar. Dever. Dever. Concurso. Concurso. Sempre que. Sempre que. Relaxar. Relaxar. Perda. Perda. Durante. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Comparar. 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 Linha. Linha. Linha Linha Universo 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 Campanha 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 Ninho 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 Pecotes 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 Em Linha Rita Insistir 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 Durante 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 Algum lugar Algum lugar Comparar Comparar Linha 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 Universo Universo Campanha Campanha Linha Ninho 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 Pecotes 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Dura Insistir 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 Breve 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 inferior 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 senhor 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 empregado 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 equilibrar 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 Ansioso 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 Simples 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 Cadeia 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 Tigela 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 Rápido 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 Greve Greve Inferior Inferior Senhor Senhor Empregar Empregar Equilibrar Equilibrar Ansioso 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 Simples Simples Cadeia 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 Tigela Pelo TIGELA RÁPIDO RÁPIDO ABAIXO 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 NOCHE 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 EXVISÃO 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 se 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 dividir 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 comunidade 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 plena 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 elogio 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 cansado 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 mastigás 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 abaixo abaixo nós nós exibição 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 dividir 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 comunidade 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 pena pena e e o angi e e e e e e CANSADO MASTIGAR CAPAZ 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 ASIDAR 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 VOZ 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 TENIR 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 LIXO 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 VAL LIXO Visão Ganho 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 Aluno 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 Capaz Capaz Azidar Azidar Voz Ganhar Ganhar Tenir Tenir Lixo Lixo Exigem Exigem Visão Visão Ganho Ganho Aluno Aluno Prémio 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 Dobra 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 Dour 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 Erro 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 Amizade 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 Deveria 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 Arrepender 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 Realizar 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 Culpado 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 Debicar 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 Prémio Prémio Dobra Dobra Dor Dor Erro Erro Amizade Amizade Deveria 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 Arrepender Arrepender Realizar Realizar Culpado 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 Deverias dedicar